Queridos, eu quero convidá-los nesse instante a meditarmos sobre aquilo que representa a nossa realidade cristã, a vida com Cristo. E eu quero convidar você que tem Bíblia e a trouxe a abrir a sua Bíblia no capítulo número 3 da carta de Paulo aos que estavam em Colossenses. E há um verso que eu queria destacar nesta noite, o verso de número 11. Então, se você tem Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia nesse verso, se não, você pode acompanhar a leitura a partir da projeção do texto bíblico. Colossenses capítulo 3, verso de número 11. E enquanto não passamos a leitura do texto, eu quero dizer duas coisas aos irmãos nesta hora e a todos os nossos queridos que estão conosco neste momento. Primeiro lugar, cadê o Patrick? Está por aí? Patrick, ali. Patrick, eu estava esses dias pensando sobre o nosso terceiro projeto Empatia. E aí eu lembrei que no primeiro projeto teve um vento muito forte. No segundo teve uma chuva muito forte. E eu estou dizendo no nome do Senhor que no terceiro nós teremos chuvas de bênçãos e tem um vento impetuoso do Espírito sobre a Praça da Bandeira para a glória do nome de Jesus. E uma outra coisa que eu quero deixar para os irmãos. Esse lugar é um lugar abençoado. Ele é um lugar que durante muito tempo foi visto como um lugar onde o Evangelho era difícil de ser pregado. Nós temos aqui na Praça da Bandeira, talvez, um dos maiores centros de esoterismo da América Latina, que fica aqui próximo, numa rua aqui ao lado. Nós temos a central brasileira da chamada Seida Rosa Cruz. Nós temos os dois principais ramos e o centro e aquilo administrativo, que é o centro administrativo, dos dois principais ramos da maçonaria neste bairro. Nós temos um dos principais centros espíritas dessa cidade, que é o Frei Luiz, aqui próximo. Tudo nessa região. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ver pessoas se batizando nessa igreja, eu posso afirmar com toda tranquilidade do meu coração. O meu Deus é o Deus de todo poder no céu e na terra. E Ele continua rei soberano sobre todas as coisas. E nada tem impedido o seu poder de agir entre nós. E Ele continuará agindo para a glória do nome de Jesus. E eu quero deixar para você hoje um texto da palavra de Deus, que fala sobre este Deus e poder. Lá no verso 11 do capítulo 3 de Colossenses, nós vamos encontrar a seguinte palavra da parte de Deus para nós nesta noite. Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas, Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Queridos, eu quero começar essa declaração de confiança em Jesus, porque é assim que eu defino essa nossa reflexão desta noite. Naquilo que é a onisciência, a onipresença, a onipotência do nosso Deus e a suficiência do Cristo. Eu quero começar contando algo que entendo necessário para a nossa compreensão acerca daquilo que é a mensagem de Deus para nós. E a importância da pregação do Cristo, que é tudo em todos. Alguns anos do século passado, no século XX, houve um pregador do evangelho na Índia chamado Sadhu Sundar Singh. Muito conhecido e ficou, tomou o título para si daquele que era o profeta dos pés descalços, porque como um Sadhu, um mestre, ele andava descalço por toda a Índia proclamando Cristo. E uma certa feita, um dos líderes de uma das religiões das mais de 300 divindades adoradas na Índia, chegou até Sadhu Sundar Singh e perguntou a ele, Sadhu, por que é que você prega o cristianismo? Nós temos tantos deuses e tantas religiões, por que você fala do cristianismo? O que o cristianismo tem que as outras religiões que nós temos aqui não possuem? E aí Sadhu Sundar Singh respondeu de forma extremamente curta e objetiva, elas não têm Cristo. Por isso eu prego Jesus. Eu quero dizer para você que a minha preocupação hoje é que você saia deste lugar conhecendo Cristo. Eu sou a quarta geração de batistas na minha família. Eu tive bisavô que foi batista, eu tive um avô batista, um pai batista, eu sou batista, já tenho dois filhos batistas, mas eu quero dizer para você que se você sair daqui um extraordinário batista, uma denominação que eu amo muito, eu amo muito a minha denominação, mas se você sair daqui um extraordinário batista sem Cristo, eu vou entender que aquilo que eu vim fazer neste lugar não alcançou o seu objetivo. A minha preocupação nesta noite é que você saia daqui com Jesus. E saia daqui com essa certeza de que Cristo é tudo para você. Ele não é apenas uma parte da sua vida, Ele não é apenas uma parte da sua existência, mas que Cristo, Ele é tudo para você. que Ele não apenas habita uma parte da sua agenda, que Ele não preenche alguns dias da sua vida, ou os momentos de grande dificuldade, que você de forma, quem sabe, até impensada, grita, ai meu Deus, ai Jesus, ou que você, quem sabe, nos momentos de muita alegria, de grande bênção, diz, graças a Deus, glória a Jesus por aquilo que aconteceu. Eu quero dizer para você que o desejo de Deus, a palavra de Deus, mostra-nos que Ele não quer para nós momentos com Ele, determinados instantes, mas que Ele quer ser tudo em nós e em todos nós. E diante disso eu quero destacar algo que entendo valioso para nós, por que a palavra de Jesus, através de Paulo escrevendo aos Colossenses, leva-nos a essa declaração tão categórica, tão contundente? Porque, afinal de contas, o mundo helênico, o mundo greco-romano, era um mundo de adoração aos deuses. Eles adoravam os imperadores, eles adoravam imagens, haviam cidades que tinham tantos deuses, que eles construíam imagens e esqueciam de colocar o nome do Deus, porque faltava como denominar aquele Deus, de tantas coisas que eram adoradas. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, não, Cristo é tudo. Não, não existe mais nada, Cristo é tudo. E aí, diante disso, eu quero dizer para você que existe uma tríplice forma de se apresentar esse Cristo que é tudo em nós. Primeiro, diante de Deus. Cristo é tudo diante de Deus. Cristo é tudo diante do nosso inimigo. Cristo é tudo diante e dentro de nós mesmos. E, diante disso, é preciso que nós tenhamos consciência de que Ele é tudo na tripla dimensão da vida. É preciso que a gente entenda que Cristo é tudo na nossa relação com Deus, na nossa relação com o mundo, na nossa relação conosco mesmo. Cristo é tudo. E, diante disso, começamos pelo aquilo que é a afirmação de que Cristo é tudo para nós, para conosco, diante de Deus. Porque, se Ele é tudo diante de Deus, porque em todos os nossos relacionamentos, nós vamos ter um momento que vamos nos deparar com o grande juiz de toda a terra. E se Ele é tudo em nós, se Cristo é tudo em nós, e tudo para conosco, nós não temos o que temer. Porque, diante de Deus, você vai precisar de um mediador. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é isso, é o nosso mediador entre nós e Deus. Você deseja que haja para com você um sumo sacerdote que apresente o seu próprio sacrifício, suas orações, seus louvores, diante de Deus? Cristo é isso, é aquele que apresenta a nossa oração, o nosso louvor, os nossos pecados, derramados pelo seu sangue, cobertos pelo seu sangue, diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Você é alguém que deseja um representante que esteja sempre diante de Deus para interceder por você? A Bíblia diz que Jesus intercede por nós continuamente diante do Pai. Ele é aquele que não apenas intercede olhando para nós à distância, como alguém que diz, olha, eu vim pedir a você algo. Ou como alguém que recebe um processo como defensor público, leia aquilo ali, não sabe quem é você, e vai diante de um juiz. Mas a Bíblia diz que não. Jesus veio a este mundo e como homem tomou a forma humana. Ele tomou a nossa forma. Ele conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas crises. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele experimentou as nossas necessidades. Ele passou por todas estas coisas. E diante de Deus nós temos alguém que intercede por nós, que conhece-nos e sabe aquilo que enfrentamos e continuamente diante de Deus oferece orações por nós. Jesus, Ele é tudo diante de Deus. Ele é aquele que intercede continuamente para que nós tenhamos da parte do Senhor todas as respostas. Sempre que Deus olha para nós, Ele não olha para nós a partir daquilo que nós somos, mas aquilo que Cristo é, porque Cristo, Ele é tudo. Ele vê em mim, você, tudo que deveria estar a partir daquilo que é a presença de Cristo em nós. Se Ele olhasse para nós, sem que fosse a partir de Cristo, Ele não veria nada que pudesse sermos aceitos ou levar-nos a sermos aceitos pelo Senhor. Mas porque estamos em Cristo. E se Cristo é tudo em você, a Bíblia diz que nós somos aceitos no amado. Nós somos recebidos pelo Deus de amor. Nós chegamos como filhos diante do Pai. Porque nós temos Jesus por nós. A Bíblia nos apresenta o Deus que nós cremos como o Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele vê todas as coisas. Não há nada que esteja oculto aos seus olhos. Não há absolutamente nada que você possa fazer que Deus não saiba. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que estão debaixo da justiça de Cristo foram cobertos de todo pecado. Ele não olha mais e nos vê como pecadores, mas como salvos em Jesus. porque a Bíblia diz quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Antes é Deus quem o justifica. A Bíblia diz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Deus que tudo vê quando olha para nós através de Cristo, Ele não encontra um único pecado. porque todos eles foram pagos na cruz do Calvário pelo sangue precioso de Jesus. Que coisa tremenda aquilo que é a bênção de Deus para nós quando em vez eu encontro alguém falando mal da igreja. E eu quero dizer para você que a igreja composta de seres humanos tem muitos defeitos. Mas eu quero dizer para você que existe uma forma que é vista a igreja que é a partir dos olhos de Deus para com a igreja a partir e através de Cristo quando Ele olha para a igreja Ele diz que ela é sem mancha nem ruga ou qualquer coisa semelhante. Ela é vista como a noiva do Cordeiro porque tudo quanto havia contra a igreja foi pago por Jesus diante do Senhor. Você pode não perceber mas se você der uma olhadinha de lá tem uma coisa que eu odeio em dia de culto é aquele pastor que olha para o lado aperta a mão do irmão eu tenho horror a isso mas eu vou pedir para você fazer isso só essa vez não crie o hábito dá uma olhadinha para quem está ao seu lado aí vê se ele tem cara de crente fiel mesmo aquele cara assim se ele tiver essa cara de crente ele faz parte da noiva de Cristo a igreja de Jesus e vai ser visto como os santos que haverão de adorar a Deus continuamente por toda a eternidade. em segundo lugar nós precisamos do Cristo que é tudo em todos quando nos deparamos com aqueles que são os nossos inimigos ou com aquele que é o inimigo das nossas almas Satanás Satanás existe talvez você seja um dos muitos que eu já encontrei pela vida que acham que ele não existe e a Bíblia diz que ele é o nosso acusador e que está diante de Deus nos acusando continuamente quem poderá nos livrar destas acusações a Bíblia vai dizer que Cristo é tudo em todos e é capaz de fazer isso completamente ele é aquele que nos defende diante de Deus das acusações de Satanás quaisquer que sejam os dados inflamados o maligno possa atirar contra nós qualquer arma forjada que ele possa criar contra nós qualquer dardo que ele venha lançar contra nós a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus a pessoa bendita de Jesus ele é o nosso escudo que nos livra de todos os ataques de Satanás eu quero dizer pra você que eu não tenho o menor medo de qualquer coisa que seja feita contra mim porque eu sei que aquele que me cobre com a sua palavra que me deu a vitória pela palavra e pelo sangue do Cordeiro ele não permitirá que nenhuma arma forjada do inferno chegue até a mim e ele me livrará de todo o mal eu quero dizer pra você meu querido que algumas vezes eu me deparei com essa realidade eu lembro que uma certa feita eu era seminarista lá em Recife e em duas ocasiões uma delas eu estava na igreja e nós tínhamos uma congregação na zona rural e todo mundo que ia pra igreja andava no mínimo 12 quilômetros a pé pelo meio das picadas das matas pra chegar a igreja e aí eles foram chegando a igreja e foram se acumulando a porta da igreja e eles não entravam e eu ficava lá dentro esperando eles entrarem e eles não entravam havia como que um jardim entre o muro da igreja e o templo e eles ficavam do lado de fora do muro e começou a juntar um monte de gente ali eu não entendia por que e aí eu fui até lá e quando eu cheguei lá aí um deles olhou pra mim e disse pastor tem uma macumba na porta da igreja e eu cheguei até ali dei um chute naquele negócio não sei nem o que que tinha lá dentro sei que eu vi uma garrafa de pinga algumas coisas dei um chute enorme caiu tudo pro lado de lá e eu disse a eles podem entrar porque aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo você não precisa ter medo de obra do inferno a bíblia diz que aqueles que são do senhor o maligno não os toca não há nenhum tipo de mal que possa prevalecer contra os filhos de Deus nós somos guardados protegidos pelo nosso Deus a bíblia diz que o anjo do senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra ele está ao seu redor guardando a sua vida protegendo zelando por você a bíblia diz que eles são anjos ministradores ao nosso favor você não sai desse lugar você não sai da sua casa você não vai a lugar algum se você é de Cristo que ele não esteja com você guardando e protegendo a sua vida porque ele é aquele que nos protege de todo o mal não há inimigo que possa nos vencer não há mundo que possa nos destruir não há tentação que possa nos derrubar quando nós estamos em Cristo Jesus porque nele em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores se trouxer na vida conflitos eu quero dizer que pelo mérito do sangue da fidelidade da promessa o anjo destruidor não poderá vencer porque o sangue de Jesus foi expagido sobre você vencemos através do sangue do cordeiro Cristo Jesus é para nós o escudo a espada a armadura e as armas de guerra assim em nosso conflito com o mundo quaisquer que sejam as provações que eu ou você tenhamos que enfrentar meu irmão e querido amigo dileto que aqui está em Jesus nós somos mais do que vencedores você é pobre eu quero dizer para você que ele tornará rico no meio da sua pobreza com a sua presença consoladora você está doente ele fará a sua cama ele cuidará de você e fará com que o seu leito seja um lugar de melhor sorte do que aqueles que andam no caminho da saúde eu encontrei pessoas em situação de câncer vivendo últimos dias de vida e eu lembro de uma senhora que eu fui visitar com um pastor ao quem auxiliava e ela dizia ali todas as vezes nós chegávamos como é bom ser de Jesus e ela chegava e dizia pastor vamos cantar e nós cantávamos com aquela irmã e eu lembro que uma certa feita um dos filhos muito bem sucedido um homem de negócio chegou perto de nós vindo o pastor Zaqueu e disse ah pastor não tem mais jeito é o fim e ela escutou no meio no meio de gemidos de dor daquela enfermidade tão terrível aquela mulher esboçou um sorriso lindo e disse para aquele filho o que é não tem mais jeito é o fim não meu filho eu estou com Jesus eu estou com Jesus não há fim para aqueles que estão com Jesus meu filho e quem crê em Jesus sempre tem jeito meu filho quem está no fim uma vida sem jeito é você que não tenha Cristo eu sei meu filho que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra no leito de dor no meio de gemidos uma expressão de confiança demonstra Jesus era tudo para aquela vida a saúde ou a doença não fazia menor diferença na vida dela porque ela já havia recebido do Senhor a vitória eu quero dizer para você talvez esteja aqui vivendo um tempo quem sabe de perseguição seja por causa de Jesus ou por qualquer outra situação eu quero dizer que você pode pular de alegria porque não há perseguição que possa destruir a sua vida porque Jesus já comprou a sua redenção se você está vivendo um tempo de opressão eu quero lembrar para você que mesmo oprimido e aflingido você tem a comunhão com ele em seus sofrimentos em meio em todas as vicissitudes e dores da vida presente Cristo é tudo que o crente deseja para sustentá-lo no meio da sua crise dor problema se você tem Jesus você tem tudo há um salmo que é um dos mais conhecidos que diz o Senhor é o meu pastor nada me faltará se o Senhor de fato é Senhor da sua vida se Deus é aquele que conduz a sua vida nada haverá de falta para quem Deus é tudo ele é tudo na sua vida então nada lhe faltará se você tem Cristo ele é tudo mas ele também é tudo dentro de nós ele é tudo na nossa natureza no meio do nosso coração cheio de deficiências e deformidades meio de toda nossa nossas desobediências os nossos pecados dos nossos sentimentos mais deformados eu quero dizer para você que Jesus ele é tudo em nós para nos dar a vitória a Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo e que ele haverá de nos aperfeiçoar até o dia final eu olho para mim eu vejo um pecador eu gosto muito de lembrar meu pai tem uma expressão que eu achava muito interessante quando alguém elogiava ele dizia é porque você não me conhece bem se você me conhecesse bem sabe com que você me compararia com um potó potó é um bichinho que tem uma tesoura no rabo e que ainda faz xixi e queima e tão ruim que ele é e que até prova em contrário eu acho que ele não serve para nada e ele dizia eu sou um potó mas quando eu me vejo em Cristo eu percebo que eu sou escolhido de Deus filho amado do Senhor liberto salvo redimido por Cristo Jesus cidadão dos céus que vive e aguarda a esperança da glória eterna com Cristo é assim que nós somos talvez você esteja olhando muito para você talvez você esteja olhando muito para aquilo que você fez talvez você seja alguém que vive lembrando das coisas ruins que você praticou durante a sua vida eu tenho pessoas com as quais eu converso que eu costumo chamar de baú de maldades ela fala tanta coisa ruim de si mesma e dos outros que eu acho que ela coleciona coisas que não prestam de tanta coisa ruim que ela junta seja sobre ela seja sobre as pessoas sobre aqueles que estão ao seu redor ela vive juntando coisas negativas sobre tudo que experimentou na vida a história dela é sempre destruição ruína coisas terríveis ela só lembra daquilo que não aconteceu ou que aconteceu de ruim eu quero dizer para você que a forma de Deus trabalhar isso é transformando o nosso coração a bíblia diz que a única forma de mudar essa realidade é um novo coração ou quando nós entregamos o nosso coração ao senhor há uma oração feita pelo sábio salomão que ele diz filho meu dá-me o teu coração quando nós entregamos o nosso coração cheio de coisas amargas ruins ressentimentos mágoas falta de perdão rancor quando a gente pega tudo isso e coloca em Jesus todas essas coisas são desfeitas porque ele se manifestou para destruir as obras do diabo todas elas foram destruídas em Cristo Jesus e ele diz que nele nós somos novas criaturas e quem está nele nova criatura é as coisas velhas já passaram tudo se fez novo por isso que Cristo é tudo que você precisa se você tem vivido uma história de destruição de ruínas de fracassos de vícios se você tem vivido uma vida de pecado de desobediência se você tem vivido uma vida de imoralidade se você tem vivido uma vida de vergonha de pobreza de sofrimento de desânimo eu quero dizer a você a resposta está em Cristo porque Cristo é tudo em todos e a obra dele foi completa e ele destruirá todas essas coisas para que a glória dele seja vista na sua vida tudo será vencido não há vida que não possa ser mudada não há pecado que não possa ser perdoado não há vida que não possa ser liberta a bíblia conta de um homem que chegou com seis mil demônios diante de Jesus depois do encontro com Cristo ele estava ajoelhado diante do Senhor o adorando porque por mais demônios que estivessem ali diante de Jesus eles tinham que bater em retirada porque aquele era o Senhor dos céus e da terra e não há obra do inferno que prevaleça aonde Jesus Cristo está como está a sua vida como está a sua família como está os seus relacionamentos se você sente que há um peso de sofrimento angústia e dor eu quero dizer a você que você precisa segundo a palavra de Deus é que Cristo seja tudo em todos na sua vida hoje ele quer ser tudo ele não veio aqui perguntar se você tem uma religião eu tenho muitas pessoas cheias de religião que chegam para mim completamente destruídas eu conheço muita gente cheio de religião que está vivendo uma miséria de vida ele está perguntando hoje para você se você tem ele no seu coração porque se você tem Cristo você tem tudo porque ele é tudo do que você precisa eu não sei o que você está enfrentando mas eu sei que ele é tudo que você necessita eu tive uma ovelha que faleceu há alguns anos atrás creio que mais de 15 anos chamado do José Augusto dos Santos ele era professor universitário estudioso poliglota um homem que teve oportunidade de fazer doutorado na Europa muito culto e eu lembro que um dos últimos encontros que eu tive com ele ele me disse algo que marcou profundamente a minha vida ele estava já afastado do trabalho por causa da enfermidade que ele havia contraído e aí ele disse pastor eu tinha algumas grandes paixões na vida e aí ele foi falando ele disse eu era alguém que tinha paixão pelo conhecimento eu gostava de estudar mas nos últimos anos eu perdi a visão e eu não consigo ler a não ser com lupa e mesmo assim com muita dificuldade eu tinha uma grande consideração e amor pela minha mãe e pelos vínculos familiares que existiam a partir dela ela veio a falecer num momento muito difícil da minha vida e eu vi que eu não tinha mais aquilo que eu valorizei tanto e por tanto tempo depois eu tinha o trabalho como uma das grandes paixões da minha vida e hoje eu não posso mais trabalhar e aí eu olhei um determinado momento de orações e reflexões e perguntei a Deus Deus o que me sobrou e aí aquele homem disse eu descobri de fato que eu não perdi nada porque eu já tinha tudo pastor eu tinha Jesus em minha vida alguns dias depois questão de mais ou menos um mês ele veio a falecer e eu creio piamente que ele está na glória com o Senhor ele disse eu achava que eu tinha perdido alguma coisa mas eu descobri que eu sempre tive tudo quando um dia eu entreguei a minha vida a Cristo eu quero dizer pra você hoje que você pode ter tudo talvez você tenha entrado aqui sem nada se achando a pior pessoa da face da terra acreditando estar vivendo a pior vida que alguém poderia viver talvez você tenha entrado nesta noite neste lugar completamente descrente completamente decepcionado acreditando que nada mais haveria possível a ser feito por você e pela sua história mas eu gostaria de dizer a você que se você entrou aqui sem nada que lhe desse esperança você pode sair com tudo que é Jesus Cristo e eu gostaria muito que você saísse desse lugar com essa certeza Jesus é tudo na minha vida você quer isso baixa sua fronte aí baixa sua cabeça por alguns instantes vamos juntos a presença de Deus em oração neste momento bendito e amado Deus nós somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor tirou dos nossos olhos o véu que nos impedia de ver tudo quanto o Senhor tem pra nós nós cremos ó Pai hoje nós cremos e cremos porque a Tua palavra sim nos garante que nós temos tudo absolutamente tudo porque nós temos Jesus em nós por isso Pai no nome bendito de Jesus Cristo e através deste que a Tua palavra nos apresenta como o único mediador entre Deus e os homens entre o Senhor e nós que nesta hora se alguém chegou a este lugar sem ter tido esta experiência de um encontro real e verdadeiro com o Cristo que supri todas as nossas necessidades de acordo com a riqueza da Sua glória que hoje seja o dia aceitável o dia da salvação ó Deus pra glória do Teu nome Pai e tão somente pelo nome de Jesus que é sobre todo nome é que nós oramos e clamamos a Ti ó Deus que hoje seja este dia o dia de receber desse presente que traz a vida abundante que o Senhor preparou pra nós que seja o dia de deixar a morte e receber a vida que seja o dia de deixar de fora aquilo que são as impossibilidades e assumir pra Sua vida o Deus dos impossíveis para a glória do Teu nome nós oramos Pai Amém